Passa mal e é levada para o hospital na zona sul de São Paulo. A apresentadora teve que cancelar as gravações do programa dela. O que aconteceu com a Luciana Gimenez? Gente, a Luciana Gimenez, ela teve, ela foi fazer uns exames, ela se sentiu mal, fizeram uns exames e viram que ela estava com um pico de pressão, pressão alta, e ficou algumas horas lá em observação. Tá aí, Luciana Gimenez, melhoras pra ela.